O Fred Guerreiro balança o coração da gente Era o que a torcida do Cruzeiro cantava quando o Fred vestia a camisa estrelada em suas duas passagens pelo Cruzeiro Esporte Clube A bola da vez é que o Fred entrou na justiça contra o Cruzeiro para transferir a dívida já que a justiça declarou que o Fred tem que pagar 23 milhões de reais ao Atlético mineiro, já está decretado isso o que o Fred fez e seus advogados foram atrás do Cruzeiro e apresentaram um documento onde na época de Itaí Machado o senhor Wagner Fires de Sá eles assinaram um documento que qualquer referência a multa recisória em caso de transferência o Cruzeiro arcaria bom, ou aguarda na fila do pão porque são várias, várias questões igual a essa do Fred justiça, jogador entrando, empresários entrando na justiça contra o Cruzeiro já não é mais novidade infelizmente para a torcida do Cruzeirense ou aguarda na fila do pão ou fica sem receber mais uma cagada aí na época da presidência do senhor Wagner Fires de Sá e o Itaí Machado vamos ver o que vai acontecer o desenrolar dessa nova novela aí a história não vem, a gente jamais vai mudar sempre terei meu Cruzeiro, jogar pra ganhar